Se tem uma coisa que o investidor a longo prazo, que investe em renda variável, ele está procurando, sim, é renda passiva, é o me faz me rir e de preferência que seja todos os meses. A gente já sabe que os fundos imobiliários proporcionam isso, mas e as ações? Será que com ações dá para ter dividendos todos os meses? E melhor, será que mesmo é necessário ter 12 ações para ter dividendos 12 meses do ano? Na verdade, não, pessoal. É possível, sim, ter dividendos mensais a partir das ações com apenas 4 ações na carteira. Gente, será que isso é possível? É isso que vocês vão ver nesse vídeo. Já adianto que das 4, eu tenho 3 em carteira, mas estou pensando em colocar a 4 na minha carteira. Bom, vamos logo começando aqui com a primeira ação. Lembrando que essas ações também têm receitas e lucros crescentes nos últimos anos. Primeira ação, gente, é a Itaúsa, tá? A Itaúsa 3, ela é uma hold, tá? Ela investe em Itaú, XP, Alpagartas. Gente, são muitas as empresas que Itaúsa tem em seu portfólio, né? A cotação dela, mercado, está 10,49. Variação nos últimos 12 meses, ela valorizou 21,21%. Está com um PL de 7,72. Isso quer dizer que se ela continuar entregando os mesmos resultados passados, sim, levaria 7 anos, vírgula 7, mais ou menos 7 anos e 7 meses para você reaver em forma de lucro o valor investido para comprar as ações. Lembrando que rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros. PVP, que é o indicador que nos mostra se ela está sendo negociada caro, barato, pelo preço justo, está 1,25%. Isso quer dizer que sim, você está pagando 1,025 o valor, né? Então, se tivesse aqui 2, ela iria pagando 2 vezes o valor, mas está 1,25. Então, para ações, esse indicador está até muito ok, tá? Dividend yield, a rentabilidade entregue nos últimos 12 meses é de 6,51%. Olhando a sua cotação, tá? De cotação padrão, no dia 11 do 6 de 2024, ela estava custando R$11,08. E no momento que eu gravo esse vídeo, que é exatamente 14 do 11, ela está aqui R$10,49. Nos últimos 5 anos, Itaúsa teve uma receita crescente aí, tá? De 10,15% e nos últimos 5 anos também um lucro crescente de 6,17%. Conferindo aqui o radar do Dividendo Inteligente, ela costuma pagar nos meses de janeiro, março, abril, julho, agosto, outubro. Bom, esses são os meses que a Itaúsa costuma pagar. Olhando aqui, gente, para a tabela de distribuição de dividendos, a gente vai ver que no mês 1, ela tem sim o costume de distribuir. Distribuiu 2 centavos, 3 avos no dia 2 do 1 de 2024. Também no dia 2 do 1 de 2025, tem aqui 2 centavos, 3 avos também para distribuir. E não para por aí, olha só, no mês 3, mês de março, mês 4 que é abril, mês 7 que é julho, mês 8 que é agosto, mês 10 que é outubro, tá? Então, a gente vai ver que tem sim essa constância de pagamento nesses meses específicos. E agora, gente, né, chegou a hora aqui de preencher a nossa tabela. Então, vamos lá, podemos pintar aqui o mês de janeiro, mês de março, abril, julho, agosto e outubro. Então, ainda fica faltando aqui fevereiro, maio, junho, setembro, novembro e dezembro. Então, só a Itaúsa já preencheu aqui 6 meses do nosso calendário. Próxima ação, gente, segunda ação, e essa sim eu tenho em carteira, é Banco do Brasil, BBS3. Sua cotação está 25,25 no mercado, sua variação nos últimos 12 meses está positiva em 8,69%, está com um PL de 5,03%, um PVP, né, com desconto de 20%, está com 0,8080, e um dividend yield, uma rentabilidade entregue nos últimos 12 meses de 9,64%. Bom, em 5 do 9 de 2024, o Banco do Brasil chegou a bater aí R$29,25, hoje está R$25,25. Também está aqui, né, com suas receitas crescentes nos últimos 5 anos em 15,45%, e também lucro, tá, um lucro crescente nos últimos 5 anos de 11,10%. Olhando aqui para os meses que Banco do Brasil paga dividendos, nós temos aqui, né, os mais recorrentes, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e também dezembro, gente, no mínimo aqui, né, 7 pagamentos ao ano. Completando aqui a nossa tabela de dividendos mensais, na verdade, o nosso calendário, né, de dividendos mensais, Banco do Brasil paga nos meses de março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Banco do Brasil agora, gente, completando aqui o calendário, né, mais 5 meses, tá, que são eles o mês de maio, mês de junho, mês de setembro, mês de novembro e mês de dezembro. Terceira ação, gente, da nossa lista aqui, tá, é a TAI. Eu tenho a TAI 11, mas eu trouxe aqui para vocês a TAI 3, tá. Bom, a cotação dela está R$11,36 e nos últimos 12 meses teve uma variação positiva de 1,22%, o PL está em 7,04%, PVP está 1,69% e o dividend yield está 10,38%. Bom, no dia 9 do 11 de 2024 ela estava a R$11,68, né, caiu um pouquinho, hoje está a R$11,36 como nós podemos ver aqui, né, na cotação dentro do Investidor 10. As suas receitas nos últimos 5 anos teve um crescimento de 17,1% e o seu lucro nos últimos 5 anos também cresceram, né, 10,73%. Olhando aqui o radar de dividendo inteligente, a gente pode observar que a TAI ela pagou exatamente nos meses de maio, nos meses de agosto, nos meses de novembro e no mês de dezembro, tá. Só que é um algo muito interessante porque a TAI 11 ela pagou dividendos tanto em janeiro de 2024 como também já está provisionado, tá, dividendos para janeiro de 2025. Então, é claro que a gente vai completar a nossa tabelinha como, né, com essas informações que nós temos aqui. E agora, gente, vou estar preenchendo, né, a tabela aqui, tá, com a TAI 3, mês de maio ela distribui, mês de agosto, mês de novembro e mês de dezembro. E também, né, mês de janeiro como eu mostrei para vocês. Bem, gente, se vocês repararem, só falta apenas um mês para completar de dividendos, que é o mês de fevereiro e a gente já vai completar essa tabela. Bem, gente, chegamos à nossa quarta e última ação para completar o nosso calendário de dividendos mensais. E eu estou me referindo a Klabin, que está sendo negociada nesse momento a R$4,13, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,57% e um PL de 12,37. PVP está 2,55, dividend yield 6,40, tá. No dia 6 do 11 ela custou aí R$4,40 e agora está R$4,13. Se a gente der uma olhadinha aqui nas receitas, tá, da Klabin, nesse momento teve uma receita crescente nos últimos 5 anos de 12,94%. E nos últimos 5 anos também lucros crescente de 21,27%. Klabin, que é uma empresa que além de pagar dividendos, está sempre buscando crescimento, né. Outra coisa também que a gente vai ver aqui, radar de dividendos inteligente, tá. A Klabin costuma pagar dividendos nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Completando aqui a nossa tabela, KLBN4, Klabin paga no mês de fevereiro, maio, agosto e novembro. E agora sim, né, gente, nossa tabela está completa, tendo alguns meses, né, como mês de agosto, como mês de maio, mês de novembro e dezembro. Os meses que mais tem dividendos de ações. Bem, pessoal, algo que eu preciso confessar pra vocês, esse vídeo deu bastante trabalho. Então, eu gostaria, sinceramente, que se você gostou, por favor, não deixa de sair desse vídeo sem dar aquela curtida, aquele like, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família e os nossos investimentos também. Tchau!